Música Boa noite Araru, nós estamos aqui no Mercado Cultural para o retorno do Sábado no Mercado. Projeto que iniciou em 2017, aos domingos, denominado agora de Sábado no Mercado Cultura com Lazer. Um ambiente muito importante onde nós vamos ter esse prédio histórico que faz parte dos momentos da vida ararunense. Com a apresentação dos artistas, o artesanato, o turista, as famílias ararunenses podendo conviver. Então esse é um evento muito importante para todos, todas as nossas sociedades, para podermos contemplar a cultura que transforma uma sociedade e uma cidade. Sejam todos bem-vindos a todos os sábados, à noite, a partir das 20h30, Sábado no Mercado Cultura com Lazer. Música Música